O bicho pegou lá em cima, não entraram, tomaram voo de assalto. Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei, Joe, esse não é o atalho pra sair dessa condição. Vai pro tiro, é quase ligado, tira, 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 para todo lado. Ei, irmão, é só desse jeito conseguir por minha moral. Ei, Joe, assim você não curte o brilho intenso da manhã. Acorda com o dinheiro, tome com o dinheiro. Ei, Joe, o que meu filho vai pensar quando a fumaça baixar? Fumaça de bolo, fogo de revolver, é assim que eu faço, eu faço a minha história. Vem, irmão, aqui estou por causa dele, eu vou te dizer. Talvez eu não tenha vida, mas é assim que vai ser. Ah, mas mesmo pensado, o copo é fechado, eu quero mais ver, vai, vai ser difícil de descer. Ei, Joe, os castelos já caíram e você tá na mira. Tô na mira, tô na mira, tô na mira. Ei, 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 Joe, os castelos já caíram e você tá na mira. Tô na mira, tô 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 na mira. Menos de 5% dos caras do local são dedicados a alguma atividade marginal. E impressionam quando aparecem no jornal da banda agora contra a voz com uma usina mão. Tô na mira. Tô na mira, 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 tô na mira. E é um cara chegando, só um, 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 um Um, 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 um